Aí pessoal, quando a gente acha que nada vai surpreender mais a gente nesse mundo, depois que a gente já viu mulher vendendo peido engarrafado, vendendo água de banho e até foto do pé, no Holy Fans, no Holy Trouxa, a gente acaba de ver mais uma notícia que surpreende todo mundo. O homem Eduardo Alves, na cidade de Planaltino, no Distrito Federal, nessa última quarta-feira, chegou perto do carro, foi ver o que estava acontecendo, viu lá sua esposa o traindo, um baita de um mendigo, ô mendigo sortudo esse, viu, uma mulher lindíssima, fez de tudo e mais um pouco, tudo o que podia, o cara vendo que se tornou um verdadeiro corno, corno de mendigo, corno manso, partiu pra cima do cara e arrebentou com a cara dele, mas não adiantou nada que a moral dele já foi destruída, né pessoal. Agora, que milagre é esse do mendigo, né cara, olha só a façanha que esse cara conseguiu, quem não queria estar no lugar desse cara, bicho? É isso aí, valeu, o mundo tá cada vez mais louco.